Uma descoberta histórica despertou a comiça de um caçador de relíquias. Vocês caçam antiguidades, roubando o que conseguirem e vendendo no mercado negro. Mas despertou também a fúria de alguém que tem 5 mil anos de pura maldade. Ela é de longe o mal mais antigo que já encontramos. Hoje, meio dia e meia, Tom Cruise vai enfrentar a múmia na sua temperatura máxima. Oh, 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 oh Oh oh, 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 oh